Hoje irei falar da importância dos ritos de iniciação que só acontecem na África. Na puberdade, as meninas e os meninos são levados para um lugar isolado para ter o ensinamento que faz dele homem ou mulher. Há muitos anos, em uma pequena cidade costeira chamada Pemba, em Cabo Delgado, África, vivia uma mulher chamada Amina. Ela era conhecida por sua língua afiada, sua ira incontrolável e sua vida no mundo da prostituição. Amina também era orgulhosa e gulosa, buscando sempre o luxo e o prazer imediato. Sua reputação era notória na cidade e sua vida era repleta de conflitos e sofrimento. Um dia, Amina ouviu falar dos ritos de iniciação que ocorriam na cidade de Pemba. Esses ritos eram conhecidos por transformar vidas, ensinando valores e sabedoria ancestral. Movida por uma curiosidade repentina, Amina decidiu participar dos ritos, buscando uma mudança em sua vida tumultuada. Nos ritos de iniciação, Amina encontrou anciãos e líderes sábios que a guiaram por um caminho de autoconhecimento. Eles compartilharam histórias antigas sobre a importância da humildade, da moderação e da compaixão. Amina, inicialmente resistente, começou a ouvir com atenção os conselhos que lhe eram dados. Durante o processo de iniciação, Amina também conheceu outras mulheres que, como ela, haviam levado vidas difíceis. Juntas, elas compartilharam suas histórias e encontraram apoio mútuo. Amina percebeu que não estava sozinha em suas lutas e que podia encontrar forças nas amizades que estava construindo. Com o tempo, os ensinamentos dos ritos de iniciação começaram a surtir efeito em Amina. Ela começou a praticar a humildade, abandonando seu orgulho e seu desejo excessivo por luxo. Aprendeu a controlar sua língua afiada, escolhendo palavras com mais sabedoria e evitando confrontos desnecessários. Sua ira também foi domada, substituída pela paciência e pela compreensão. Amina gradualmente deixou a prostituição para trás, encontrando uma nova fonte de renda como costureira, onde podia aplicar suas habilidades manuais e criativas. Ela se tornou uma mulher respeitada na comunidade, ajudando aqueles que também buscavam uma transformação em suas vidas. Ela compartilhava as lições que aprendera nos ritos de iniciação e inspirava outras a buscar o caminho da mudança e da redenção. Com o tempo, a cidade de Pemba testemunhou a notável transformação de Amina. Ela passou de uma mulher orgulhosa, gulosa, prostituta e língua afiada para alguém humilde, generosa e compassiva. Amina provou que, com determinação e orientação adequada, é possível superar os obstáculos mais difíceis e encontrar um caminho de redenção e renovação. A história de Amina tornou-se uma inspiração para todos na cidade de Pemba, lembrando a todos que a mudança positiva é possível, independentemente do passado ou das circunstâncias. Amina encontrou sua paz e seu propósito na vida, e sua jornada é um lembrete de que a transformação interior pode iluminar até mesmo os dias mais sombrios.